A paz dos seus irmãos, a paz do seu ouvinte da palavra de Deus, boa noite amados irmãos e amigos Amado nessa noite, eu quero dizer a vocês que sexta-feira, às 21 horas, 9 horas da noite Estarei ao vivo, em live, fazendo divulgação de todos meus amados irmãos e amigos que estão inscritos no canal Monte Carmelo Peço a vocês que deixem um comentário no meu último vídeo, pode ser nesse vídeo de hoje Que eu estou fazendo para me achar rapidamente e fazer as divulgações do canal de vocês, ao vivo, tá amados irmãos? Amados, nessa noite, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, para me trazer essa palavra E você, que está se sentindo triste, está se sentindo angustiado, está sentindo essa palavra, amados, veio No coração de Deus para a sua vida, preste bem atenção, tá amados? No Salmo de Davi, que fala assim Salmo 27, diz assim O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comer a minha carne, tropeçaram e caíram Ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para vender, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu tempo Porque no dia da diversidade me esconderá no seu pavilhão No oculto do seu tabernáculo me esconderá por mear sobre uma rocha Também agora minha cabeça será exaltada sobre meus inimigos que estão em redor de mim Por isso oferecerei sacrifício de júbilo No seu tabernáculo cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo Tem também piedade de mim, responde Quando tu disseste, buscai o meu rosto, meu coração disse a ti O teu rosto, Senhor, buscarei Não esconda de mim a tua face Não rejeite teu servo com ira Tu foste a minha ajuda Não me deixe nem me desampare Ó Deus da minha salvação Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem O Senhor me recolherá Ensina-me, Senhor, o teu caminho Guia-me pela vereda direita Por causa dos que me andam espiando Não me entregue a vontade do meu adversário Pois se levantam falsa testemunha contra mim Também os que respiram crueldade Pereceria sem dúvida Se não cresse que veria os bens do Senhor Na terra dos viventes Espera no Senhor Anima-te E Ele fortalecerá o teu coração Espera por no Senhor Amado, nessa noite Eu vou fazer uma oração Aleluia Coloque a mão no seu coração Se una em minha oração, amada Que Deus, Ele vai responder A sua súplica nessa noite Aleluia Eu vou colocar no meu coração Fazer esse vídeo essa noite Por causa de você Aleluia Você que está ouvindo Você que vai ouvir Você que está se sentindo triste Desamparado, sozinho Aleluia Achando que está abandonado Achando que está esquecido Aleluia E pra você, meu amado irmão Amigo É pra você Aleluia Vamos orar Eu vou estar orando Creia que o Senhor Ele ouve a oração Dos seus filhos Ele vai te responder Meu amado irmão Minha amada irmã Amém Vamos orar Senhor meu Deus E meu Pai Nesta noite Senhor Deus Eu entrego o teu filho A tua filha Nas tuas mãos Que está te clamando Que está te pedindo Senhor Entrego aquele que está Angustiado Está triste Está desanimado Está se sentindo Abandonado Se sentindo sem força Está se sentindo depressivo O Pai Toma nas tuas mãos Visita Guarda Está se sentindo Juriado Caluniado Se sentindo Meu Deus Aleluia Que os inimigos Estão rodeando Olhando Aleluia Procurando algo Para falar Para falar Para caluniar Ó Deus Toma nas tuas mãos Deus de Davi Deus de Abraão Aleluia Deus de Isaac E de Jacó Toma teus filhos Nas tuas mãos Nesta noite Dá vitória Repreende todo o mal Joga toda a investida Dos seus inimigos Contra a vida deles Por terra E dá vitória Prepara uma mesa Na presença Senhor Dos seus inimigos Unge a cabeça Com óleo Senhor Deus Toma nas tuas mãos Dá vitória Teus filhos Ajuda eles Nas suas tarefas Ajuda eles No seu trabalho No colégio No seu ministério Toma nas tuas mãos Senhor É o que eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus Amém Aleluia Amados Tome posse Da sua vitória Tome posse Aleluia Que dessa palavra Ela é fiel e verdadeira Deus está contigo Deus está te ajudando Te fortalecendo Aleluia Não dê ouvido A voz do teu inimigo Mas dê ouvido A voz de Deus Amém Fiquem todos Na santa e gloriosa Paz do Senhor E não esqueça Que sexta-feira Estarei fazendo Divulgação De todos Que deixaram Seu último Deixaram comentário No meu último vídeo Fiquem na paz Beijo Da missionária Nilza